Você já viu em banheiro de hotel, assim, como é que muitas vezes você chega e o papel higiênico tá super bonitinho, delicado, com uma finalização que parece que ele foi prensado com um carimbo? Pois é, minha senhora, isso dá pra você fazer na sua casa. Seja no papel higiênico, de repente, do seu lavabo pra receber uma visita, seja no seu do banheiro mesmo, do dia a dia, porque você merece também, né? Tem um banheiro organizado e bonito. Então, vamos parar de deixar o papel higiênico assim, ó, quando você for colocar o rolo de papel higiênico, pelo menos, você vai fazer o seguinte, ó, pegou aqui essa primeira parte, destacou, aí você vai dobrar da seguinte forma, ó, puxa aqui, dobra aqui uma abinha, dobra outra, fez aqui um triângulo, tá vendo? Aí você traz até aqui, e pra você pregar ou selar isso aqui, você vai fazer assim, ó, torneira, abri e fechei. Venho aqui e selo o papel higiênico. Isso aqui vai ficar assim, ó, no teu suporte de papel higiênico, lindo, lindo, lindo e fácil de fazer, né?